Daqui a pouco eu vou trazer para você uma definição formal sobre o que é ciência de dados. Mas antes, eu gostaria de apresentar 16 fatos importantes sobre a ciência de dados, o que vai ajudar a explicar por que a ciência de dados não para de crescer em todo o planeta. Ao final do capítulo, na sessão Bibliografia, Referências e Links Úteis, você encontra todas as referências ligadas aos fatos que eu vou apresentar agora para você. Me acompanhe. Primeiro fato. O mercado de análise de Big Data deve atingir 103 bilhões de dólares em 2023. A baixa qualidade dos dados custa a economia dos Estados Unidos até 3,1 trilhões de dólares por ano. Em 2020, cada pessoa gerou 1,7 megabytes em apenas um segundo. Você, inclusive, também gerou esse volume de dados ao longo de todo o ano de 2020. Os usuários da internet geram cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. 95% das empresas citam a necessidade de gerenciar dados não estruturados como um problema para seus negócios. 97,2% das organizações estão investindo em Big Data e Inteligência Artificial. Usando a análise de Big Data, a Netflix economiza 1 bilhão de dólares por ano na retenção de clientes. Mais de 90% de todos os dados do mundo foram criados nos últimos dois anos. Não acabou ainda. Continue comigo. O mercado de análise de Big Data em saúde pode valer 67,82 bilhões em 2025. A criação de dados crescerá para mais de 180 zettabytes em 2025. As interações de dados aumentaram 5.000% entre 2010 e 2020, em apenas uma década. Hoje, uma pessoa levaria aproximadamente 181 milhões de anos para baixar todos os dados da internet. Em 2020, o mercado de análise de Big Data cresceu 14%. O número de dispositivos IoT, Internet of Things ou Internet das Coisas, pode aumentar para 41,6 bilhões em 2025. As vagas de empregos para funções em ciência de dados alcançaram cerca de 2,7 milhões em 2020 em todo o mundo. As vagas em ciência de dados aumentarão em cerca de 28% até 2026. Pois bem, o que todos esses fatos querem dizer? O que esses números representam? Esses fatos demonstram que precisaremos, mais do que nunca, de técnicas, ferramentas, procedimentos e processos para analisar os dados. Extraindo valor e ajudando as empresas a aumentar lucro, reduzir custo e sobreviverem ao mercado cada vez mais competitivo e orientado a dados. Data-driven. Ou seja, a ciência de dados não é uma modinha. A ciência de dados não é algo passageiro. A ciência de dados veio para ficar. E por uma razão simples, ela tem uma capacidade imensa de gerar retorno para qualquer empresa. O volume de dados, como você viu ao longo dos fatos, não para de crescer e não vai parar de crescer ao longo dos próximos anos. Precisaremos cada vez mais de técnicas, ferramentas, procedimentos e processos para conseguir extrair valor da análise de dados e entregar resultados aos tomadores de decisão. Uma das regras que eu pessoalmente utilizo para avaliar uma tecnologia, se ela é promissora ou não, é se aquela tecnologia causa impacto nas áreas de negócios. Se causar impacto, aquela tecnologia é promissora. A ciência de dados não causa impacto nas áreas de negócio. Ela revoluciona completamente as áreas de negócio através de uma cultura orientada a dados. Por isso, a ciência de dados não para de crescer em todo o planeta. Muito obrigado e até a próxima aula.